Porta-voz equipa Saúde município de Ili, Eusênia Pinto Hateten, lheu-se conferência da imprensa, nebe-ralau e o centro de saúde de Formosa de Ili, o desistirão de direitos, quando o subsídio nebe-governo propõe para o pessoal de saúde, o montante dolar-onulúres em Lima, cada loron. A minha pessoal de saúde sente discriminado, não violado, tanto, lá considera que são funcionários essenciais, nebe-farreona, tuir pilares desse serviço. E com os mai, a minha rei catac, a minha ministério rássico, ma viola a minha direita e o estado de emergência nem. No nem, a minha cara que aproveita a bíblia e da nem, ato rosto do Ministério da Saúde, onde belê-halo explica só com a decisão da proposta, nebe-farreona, considera que o Ministério da Saúde ato ralo o pagamento do pessoal front-line-sira, nebe-farreona o conselho-ministro, não retém a aprovação. Também a equipa saúde-iracné, o sub-ministério-saúde ato ralo a explicação rolo-los, quando a subsídio da linha frente-sira, de um livro médico-sira, nebe-farreona cumpre-sira-nevocação, onde continua ralo o serviço, mas que o estado de emergência. Enquanto tu irdados nebe-mak-iha, funcionário pessoal saudi município dili, Hamutuk Atusnen, Husinúmeru-ne, Maihusi Centro Saudi Comoro, Becora, Veracruz, Formosa, Metinaru no Atauru, Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen. E, E,